Pra gente começar essa festa, galera, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Selma, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ela, pessoal E quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas Palmas pra Tatiana e pra Escafa de Coroão Palmas pro Maridão Lá Vila Como eu vou contar com a participação de todos Palmas pra família e pra galera E Selma, antes de começar essa homenagem pra você Eu vou te falar uma coisinha Galera, eu queria que vocês ficassem bem juntinho da Selma Vamos tirar a casquinha dela aí Amiga, se quiser ficar em pé, pode ficar em pé Fica à vontade aí Mas aí atrapalha, não é pequeno Não, aparece Não pode tampar ela, não Selma, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro É assim Meu Deus, que mico Que vergonha Se eu recebo um negócio desse, eu mato Você vê que riro é porque pensar Mas uma coisa minha amiga Você pode ter certeza absoluta Não é a loucura de amor que é minha Quem pode transformar esse momento realmente em um momento constrangedor É a forma como as pessoas da loucura de amor É a forma como as pessoas da loucura de amor vão entregar esse presente pra você E a missão que a sua família me deu Foi transformar todo esse carinho, respeito e amor Que todos têm por você Em algo visual Você pode ter certeza absoluta, minha amiga O presente que você está recebendo Não é nenhum mico Muito pelo contrário É muito mérito Mérito de uma mulher Que conhece com tanto louvor o significado da palavra família Amor E amizade Parabéns por ser tão amada Mas principalmente merecedora desse homenagem Pode dar peçalma que ela merece mesmo, galera Eu ia pedir pra amiguinha que está aqui filmando aqui atrás Assim vai dar microfone e o seu celular no carro, amiga Isso, legal Até pra ela me ver também A dedicação pra te dar esse presente, Selma Ela foi tão intensa, foi tão especial Tudo que você está vendo e ouvindo Tem um toque pessoal da sua família E eu particularmente estou muito feliz e muito honrado Em participar de um pedacinho Dessa linda história de amor Entre você e a sua família E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem Uma mensagem que mostra exatamente tudo O que os seus filhos desejam pra você Nesse dia tão especial Quando ouvir essa mensagem ao vivo Bater a sua porta Abra o coração Abra o coração É o amor e a esperança Que tendo caminhado todos os dias e anos Do nosso convívio em família Quero apenas entrar em sua vida E ocupar seus dias Tudo o que queremos É que a alegria deste dia Seja compartilhada com todos Que estão aqui neste momento Queremos dividir com as pessoas Que ainda não te conhecem bem Um pouco das suas qualidades E o porquê te amamos tanto Mãe Todo esse carinho A preocupação E o eterno cuidado Que tem pela nossa família Nos faz acreditar Que não existe no mundo Mulher mais completa E linda Você consegue ser uma mãe Sempre presente Uma mulher interessante Maravilhosa E uma amiga fiel Do tipo que não encontramos Com muita facilidade Poderíamos ficar por horas Citando apenas suas qualidades E certamente deixaríamos Algumas de lado Até mesmo seus pequenos defeitos Passam despercebidos Diante de tanto amor e dedicação Você sempre foi Sempre será nosso ombro amigo E o refúgio Para as horas mais difíceis Porque ninguém melhor que você Para conhecer nossos medos E incertezas Queremos compartilhar Nossa felicidade Por mais este aniversário E desejar que toda a alegria Deste dia Esteja presente Em sua vida Feliz aniversário E um grande Palavra Para a nossa Maravilha Agora galera Todo mundo com as mãos Para cima Assim ó Daqui a pouco Todo mundo vai cumprimentar ela Todo mundo com as mãos Para cima E quem souber Solta a voz Galera Balançando os braços Assim ó Isso Fica de frente Para mim aqui galera Para mim no final Vocês de costas Isso Eu tenho tempo Volta a voz galera Para me falar Quero ouvir vocês Mas com palavras Não sei dizer Quero ouvir Como é grande O meu amor Por você Uma salva de palmas Para a nossa Menageada A dedicação Para te dar Este presente Ela foi tão Intensa Foi tão especial Que eu vou ler Uma cartinha agora Do seu amor Do seu maridão Em nome dele Queria que vocês Estassem mais Juntinho da Selma Junta mais Vamos tirar a casquinha dela Só pedir para a galera Que está filmando Tomar cuidado Para não ficar de costas Para a gente Isso Amor Eu imagino Que você deve estar Morrendo de vergonha E que muita gente Deve estar pensando Essa família é louca E nós Nós realmente somos Nós somos loucos Por você E queríamos te dar um presente Que ficasse realmente guardado E eternizado Em seu coração E na memória de todos Uma mulher especial Uma mulher especial Merece Uma homenagem especial Essa Essa foi a forma Que todos nós Encontramos Para te desejar Um feliz aniversário Dizer E as pessoas que amam Essa mulher Que me faz um homem melhor Obrigado Por ser tão especial E acredite Farei o possível E o impossível Para te fazer feliz Porque você é E sempre será O grande amor Da minha vida E amor Se prepara Porque hoje O bicho vai pegar Opa Vamos lá Beija 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 Ô Neves É para dar um selinho Não um sedex Controle-se Eu queria chamar aqui A minha amiga Tatiane Chega mais Tati Vem cá Vamos para a Tatiane Tatiane Eu não sei se eu vou Cometer uma gafa Ou não Mas eu vou perguntar A pessoa que ia trabalhar Está aí Já foi embora Como ele chama? José Desculpa aí Você vai ter que ver O DVD mesmo Vamos para o José Galera Pronto Às vezes Vem cá Está do meu ladinho aqui Eu te chamei Porque você Que foi meu contato Telefônico Você que foi a cúmplice Em nome de toda essa galera Às vezes eu chamo as pessoas Para falar no microfone Tati O povo morre de vergonha Fala assim Ai meu Deus O que eu vou falar? Então eu vou te dar uma dica Fala o que vem do coração Vai fluir naturalmente Mas eu vou te dar uma força Quer ver? Palmas para a Tati Que beleza Vai Tati Caraca Vai Tati Agora que eu passei Eu vi o que eu passei Eu vi o que eu passei Bom Bom Essa ideia partiu do meu pai Ele falou assim Quero fazer uma coisa Especial para sua mãe E quero fazer uma loucura de amor Aí nós criamos um grupo No WhatsApp Eu, Maurício A Stephanie A Vaís E meu pai E ficamos a semana inteira Conversando E vai para lá E vai para cá E vai lá para lá E ainda quando foi na terça-feira Que a gente estava tudo no bar A gente ainda ficou brincando Vai chegar Olha a loucura de amor E ela Eu não saio daqui Pode parar E assim Hoje é um dia especial para a gente É aniversário dela Mas o presente é nosso Não tenho palavras Nem eu Nem minha mãe Nem eu Nem minha irmã Nem meu irmão Nem meu pai E eu acho que Amigos que estão perto E família Quero falar o que você quer Diferica para a gente Isso é demais Mãe Te amo Boa salva de palmas Vai lá e dá um beijo Nesse presentão de Deus Eu queria chamar aqui A Stephanie e o Juan Estão aí? Vem cá, casal Chega mais Vem cá Vem aqui pertinho Vocês já acharam que ia escapar Cadê o Juan? O Juan está aí? Chega mais, Juan Aqui do meu ladinho Não estava combinado, né? Mas fala o que vem do coração Vai fluir naturalmente Selma Fica tranquila Que se o coração não aguentar Então o trem que dá choque Aqui que eu resolvo em 5 minutos Então relaxa Boa salva de palmas, galera Vai lá, amiga Mãe, praticamente a Tati já falou A gente queria fazer um presente Especial para você Uma vez você já fez, papai E a gente nunca tinha feito para você Então essa data é muito especial A gente tentou chamar as pessoas mais próximas Espero que esse dia A senhora nunca pegue da sua memória Eu te amo muito Vou falar um pouco De uma das mulheres mais importantes da minha vida Para falar de amor Todo mundo sabe Que eu já passei 19 dias no hospital internado 19 dias ela lá comigo Então O sentimento que eu tenho por ela Acho que filho nenhum no mundo vai ter Ela é uma mãe incrível Uma mulher Uma amiga Todo mundo sabe O jeito que ela é Ela mexeu com nós Ela virou uma leoa mesmo Mas é isso daí Todo mundo ama a senhora Ela é de coração aberto Mãe E eu e todo mundo aqui Te amava Então vai lá e dá um beijo Nesse presentão de Deus Que vocês receberam Queria chamar aqui meu amigo Neves Confira em mim Neves Chega mais Vem cá Palmas pro Neves E ó Eu não ia falar A moça que tá filmando é da Gaviões É? É Vai em estádio caramba Representa Neves Primeiro lugar Relaxa que mulher adora ver homem chorando Segundo Minha amiga Vou até quebrar o protocolo dessa homenagem Vou dar um depoimento pessoal Antes do Neves falar Feliz a mulher que tem um homem Que não tem vergonha de dizer Eu te amo Porque vocês mulheres hoje Vocês são extremamente independentes A única coisa que vocês mulheres hoje buscam em um homem É carinho, respeito e amor Porque o resto vocês conseguem tudo sozinhas Se você tá recebendo Pode bater palma Que ela merece mesmo E se você tá recebendo a sua homenagem Desse cara aqui ó Atitudes como a desse cara Mostra que a nossa classe ainda tem salvação Porque tem tanta mulher aí Que fala que homem é tudo igual E não é E não é mesmo Pode ter certeza Faça água de palmas pro Neves Fala o que vem do coração meu querido Vou te dar uma força hein Palmas pro Neves Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui De coração mesmo De vocês estarem juntos Vocês fazem parte da minha família Todo mundo Todo que tá aqui é porque faz parte mesmo Adoramos vocês É É É É É Não tem isso Esse amor que a gente tem por vocês Você entendeu Então Desculpa se ele não é Se a gente falhar em alguma coisa Mas A gente tentou fazer o melhor possível Pra todo mundo aqui Então Agradeço mesmo A presença de todos vocês aqui Isso é O essencial pra mim É vocês A minha família Lógico É 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 Mas assim Você está aqui É Sabe É É indiferente de ter loucura de amor De qualquer coisa Se não tivesse ninguém Ainda pensei A gente ia indo pra A churrascaria Mas não ia ter a graça De estar vocês aqui Juntos com nós Então Eu peço Uma salva de palmas Pra todos vocês aqui Pra você amor Você sabe Não precisa falar nada Né Você é A minha paixão Da minha vida Você e meus filhos Eu faço qualquer coisa No mundo com vocês Eu deixo de fazer coisa Pra mim Pra fazer por vocês Então Eu quero que você saiba Que esse momento É especial E não tem Ninguém no mundo Que tira esses nós Eu te amo muito Muito mesmo Do fundo do meu coração Vai lá e dá um beijo No seu amor Uma salva de palmas Galera Olha Eu deve estar falando De churrascaria Eu queria que vocês Dessem uma salva de palmas Pro churrasqueiro Chega mais meu querido Tem que mostrar o cara Aqui Porque esses nós São comendo tudo Carne queimada Aqui ó É o Zé Pretinha Vamos pro Zé Pretinha Galera Eu queria que viesse Pelo menos alguém Representar a galera Aqui também Vem as meninas Aqui Vem cá amiga Vem jantinho Mais salva de palmas Galera Olha amiga Você sabe Que a gente Eu amo você Faz muito tempo Apesar de Todas as conversas Todas as ricas Você sabe Que você Vocês Já fazem parte Da minha família E da nossa família Porque todo mundo Que tá aqui Não é à toa É porque te ama Muito Apesar de você Ser chatinha De vez em quando Vamos falar a verdade Né Só elogio Também não dá É chata É crica Mas a gente Te ama Do mesmo jeito Deus te abençoe E vão ter Várias festas dessas Se Deus quiser E Ele quer Com certeza Vamos juntos Pessoal Boa amiga Eu acho que a nossa Homenageada Tinha que fazer Um discurso aqui Vamos lá Discurso Selma Confia em mim Amiga Vem aqui pertinho De mim Peraí Peraí galera Selma Confia em mim Vem cá amiga Vem cá Vem cá Vem aqui pertinho De mim Vamos pra Selma Tá aqui do meu latinho Aqui Selma Vem cá Amiga As vezes Quando as pessoas Olham o carro De loucura De amor E fala que é vergonha Essas coisas assim Só quem recebe Sabe o sentimento Que você deve estar Sentindo por dentro E não importa Minha amiga Se você vai fazer Um discurso Se você vai falar Três palavras A gente já sabe E as pessoas sabem Como deve ser difícil Pra você estar aqui Agora Pela tua timidez E se você tá vencendo Essa timidez E tá aqui Pra falar no microfone Você pode ter certeza Você tá aqui por amor Então eu queria que você Agradecesse o carinho De seus filhos Do seu amor De toda essa galera Que tá aqui te prestigiando Vem cá Neves Vem cá Fica do ladinho dela aqui Respeita o moço Que é bigode grosso Ha 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 Boa salva de boa Galera Fala o que você quiser Eu acho que ela te chamou Que ela vai olhar Para os seus olhos E falar assim Se prepara Que hoje eu vou lhe usar Ha 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 Moço a baribaba Galera Não Não Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Você Meus filhos E todos os amigos Que estão aqui Todo mundo que está aqui Faz parte Da nossa vida É uma etapa Que a gente Sempre estamos juntos Nos momentos difíceis E nos momentos Da gente curtir Se divertir A gente está sempre juntos Independente Do que acontecer A gente está juntos Agradeço a minha irmã Que veio do norte Aqui perto de mim Meu irmão E meus sobrinhos Que estão tudo aí Minha cunhada Fernanda E todos que estão aí Obrigada Que você está aqui Comigo A sua irmã veio do norte De onde que ela veio Chegou o dia das mães De onde que é Pernambuco Pernambuco Então minha amiga Daqui a pouco Esse vídeo vai bombar Na internet Que ele vai estar No Facebook Lá no Youtube Vai todo mundo Lá da sua cidade E ver a sua família linda Então eu queria que vocês dois Ficassem lá juntinho Dessa galera E minha amiga De Pernambuco Vem aqui um pouquinho Pernambuco Vem cá Como ela chama? Então vem cá Lula Vem cá Uma salva de palmas Galera Não estava combinado Queria que você agradecesse O carinho Dessa galera E desculpa a gente Pela poluição Que tem em São Paulo Porque onde você mora Deve ser bom demais Queria que você agradecesse O carinho Dessa galera Que está toda aqui E falar alguma coisa Para tua irmã Uma salva de palmas Galera Em primeiro lugar Eu agradeço a todos Que estão aqui presentes Porque eu sei Que estão aqui Porque realmente Amo ela de verdade Ela é essa mulher Que ela é E não vou deixar De agradecer a ela Que também é meu irmão O Severino Porque foi eles Eles dois Que ajudou Eu Até aqui Junti em mim O homem que eu tenho hoje Foi ele Ele veio para aqui Com 13 anos E 6 meses E era para ela Que eu ligava E vim a ela Que olhasse ele Para mim E ao meu irmão Severino E a irmã Ela foi uma irmã Que ela é bem mais nova Que eu Mas ela é A minha irmã A minha amiga A minha mãe Ela é tudo Para mim Há pouco tempo Quando eu viajar Eu falei para ela Estelma Eu estou muito doente Mas eu não quero morrer Se eu lhe ver Minha irmã Graças a Deus Meu filho mandou minha passagem Eu vim aqui E estou aqui Participando aqui Desse momento Tão feliz dela Com a família dela Com os filhos O esposo São os filhos São os filhos Que toda mãe Gostaria de ter É os três filhos Que ela tem E o marido também Parabéns Eu te amo muito Vamos lá O pé aqui Seu amor Seu amor Vou fazer uma coisa Que eu sempre tive vontade De fazer E nunca tive oportunidade Quem é o Severino? Epá epá Cadê o Severino? Vai para aí Severino Fica aí Vem cá Vem cá Canta pro Severino Canta pro Severino Eu vou te dar uma dica Fala assim Me empresta dez conto Olha aí que beleza Eu quero no Severino Eu quero no Severino Eu só tenho que agradecer De coração Pela essa irmã que eu tenho Que isso aí foi uma pessoa Que nossa Foi minha mãe Foi minha companheira Desde que Não, diz que eu não sei Desde nove anos Dez anos Que nós continuamos juntos Eu sou uma pessoa maravilhosa Se Deus tivesse que dar Uma coisa boa no mundo Tinha que dar pra você Porque você merece De coração Olha, você é uma irmã minha Que eu adoro você de coração Você sabe disso Não é de agora Não é porque você está Fazendo aniversário Não é porque você está Com o Juan Com a Steph Com a Tatiane Eu considero você O Neve De coração Marluz O Hermes Mas você é uma pessoa Especial da minha vida Porque olha De onde que eu comecei A trabalhar Que você trabalhava junto comigo Então isso aí É só Deus Pra dar Essa luz E essa iluminação Que você merece Muita saúde Muita paz Muita amor E essa amizade Que você tem Porque não é qualquer um Que tem esse direito De ter essa amizade Que você tem Tem muita gente Que tem milhões E não tem amizade Que você tem Então você Não tem esse dinheiro Mas tem amizade Que isso aí É Deus que dá Não é qualquer um Que tem esse direito Eu só tenho que dar Os parabéns pra você E agradecer a Deus De uma irmã carinhosa E amável Como você é comigo E eu como você De coração Bota a palavra pra ela Que ela merece É a minha cunhada Cunhada Todo mundo pensa Que a gente é irmã de carne Apesar de muitos Fazer fofoca A gente nunca ligou Porque a gente É amiga de coração E eu sei Que o dia Que eu precisar Da tua mão Você vai me dar E o dia Que você precisar Da minha mão A minha mão Está sempre estendida Para você Só peço a Deus Que ele te dê Que ele te dê Muita saúde Te abençoe Cada dia mais Continue sempre Essa pessoa maravilhosa Que você sempre foi E eu creio Que você sempre será Que Deus te abençoe Muito Você sabe Que pode contar Sempre comigo Parabéns Uma salva de palmas Galera Eu queria que ficasse Todo mundo bem juntinho Da Selma lá Galera Junta lá Junta lá Eu vou colocar Uma musiquinha aqui Pessoal Que eu não sei Se vocês conhecem Mas quem souber Solta a voz Parabéns A você Pessoal Na Atenida Todas Felicidades Muitos a É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! A-C-I-U-S-E-A-M-A-S-E-R! Atendo pra batem forte, galera! Em coração que as regras de hoje Jesus Tem que conseguir um céu Norte, nache, sra! E a hora de sermado Nós nas varas do xíquitos vamos lá! Parque leading, na verdade No rosto que não estou feliz Se a gente acho lindo Parque, porro, parque Sou um grande amor, bem Que a gente quer triste A CIDADE NO BRASIL Música Um abraço da homenagem, galera, coração, Lucura de Amor SP, queremos agradecer a participação de todos da homenagem. Parabéns, Selma, por ser tão amada, mas principalmente mereceitora dessa homenagem. Galera, todo mundo bem juntinho da Selma de novo lá, junta lá. Para a gente finalizar essa homenagem, galera, um abraço do Vizanino da Selma! Valeu, galera! Tchau, pessoal! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL